Te vi parar distante para um dia trabalhar Mas quando vem nossas lembranças E caem lágrimas nos olhos Fico a me perguntar Por que que o melhor abraço Sempre tem que estar tão longe E o carinho mais gostoso não pode estar perto Só faz dez dias que eu tô distante de você Mas esse tempo todo para mim é mais de século Eu trabalhando aqui distante não posso te ver Você não pode cuidar de aí é tudo tão corrido Mas o futuro nos espera então vamos viver Deus logo vai trazer você A viveira aqui comigo É, foi muito bom passar esses dias contigo Eu já tava me sentindo no paralelo Eu já tô me sentindo no paralelo Eu já tô me sentindo no paralelo Obrigado.